Vamos à lista. 14 celulares, 36 baterias de telefone móvel, pilhas, carregadores, droga, charutos e mais de 30 armas artesanais. Todo esse material foi encontrado durante vistoria de rotina nos pavilhões A e D e no anexo da penitenciária Irmão Guido, zona sul de Teresina. O material de ferro perfurante é retirado das estruturas da unidade prisional. Baterias celulares, esses outros materiais, o que tem ocorrido é que tem se constatado a entrada por visitantes. Enquanto acontecia a vistoria na penitenciária Irmão Guido, uma mulher tentava entrar na casa de custódia com 15 baterias de celular na bolsa. Os agentes descobriram a ação criminosa e a encaminharam para a central de flagrantes. O diretor jurídico do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí confessa que é rotina visitantes tentando entrar nos presídios com produtos proibidos. Constantemente se flagra isso e não se tem os equipamentos em todas as unidades que possam evitar com que isso entre. Nós não temos máquinas bariscã de fazer uma varredura total nas pessoas que possam estar entrando, uma vistoria, digamos assim, corporal através desse tipo de equipamento que poderia sim coibir a entrada desse material. O sindicato diz que os problemas no sistema penitenciário estão relacionados também com o baixo número de profissionais na área. Nós tivemos uma assembleia aqui no dia 12, a categoria aprovou o indicativo de greve, nós demos um prazo suficiente para o governo se manifestar oficialmente, até porque a gente já vem há muito tempo documentando e cobrando posições do governo, principalmente em relação a essa questão do concurso público que vem se arrastando e o governo não se dispõe a fazer, mesmo sabendo dessa realidade de insegurança das unidades, principalmente devido à elevada carência de pessoas de superlotação. Então esta é uma das pautas principais que nós temos, mas principalmente essa questão das condições de trabalho que está sufocando os agentes penitenciários do Estado e colocando eles numa situação de insegurança. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.